Muito boa tarde ao secretário Nonô, o secretário da Saúde. Estou aqui com o pessoal da Vila Ematec, que está cobrando muito o nosso posto de saúde. E está fechado há mais de dois anos e ainda não foi aberto. Estou aqui com a Irmã Índia. Irmã Índia é a liderança aqui da Vila Ematec, liderança da comunidade e liderança espiritual. Que vai falar um recado para você, para o senhor secretário de saúde Nonô, Irmã Índia. Boa tarde, secretário. Eu como anciã, creio eu a mais idosa da Vila Ematec, estou aqui em nome de Deus primeiramente e em nome do povo, falando para o senhor que estamos necessitando urgentemente de um posto médico aqui. Sou diabética, hipertensa, sou daquelas pessoas que tem que ter acompanhamento diariamente e não temos. Estamos precisando, necessitando com urgência. Doutora Olindina nos atende maravilhosamente bem, mas sabendo eu que estamos em bairro oposto, diferente. Ela atende pela bondade do coração dela, mas não que... é igual que... é igual...